Uma vitrine. As histórias, riquezas, arte e cultura de Rondônia ganham uma nova plataforma. A revista Biribá chega para levar o Estado ao mundo inteiro. Uma revista de moda e cultura em Rondônia e uma revista que tem como objetivo valorizar os artistas da região, difundir o trabalho que essas pessoas estão fazendo e ser um meio de informação. Com uma linguagem interativa e exaltando arte e artistas locais, a primeira edição já traz figuras marcantes de Rondônia. É uma revista importante que vai ser distribuída em algumas escolas públicas, bibliotecas e instituições. Então, é importante também como uma forma de estímulo e também de abrir os horizontes dessa galera que ainda está na escola, que vai ter contato com esse trabalho. E a nossa ideia é que as pessoas vejam a potência que a gente tem criativa na região. Para a nossa capa, a gente convidou a líder indígena, Chay Surui, que é uma verdadeira honra ter ela na nossa capa. A gente fez uma entrevista muito bacana com ela. A gente também trouxe vários fotógrafos, artistas, uma equipe muito bacana que somou com a gente. Eu também gosto de moda, né? Então, foi assim, fiquei muito feliz. E a capa tá linda, né? Tá muito bonita a revista. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Eu convido todos a verem a revista porque ficou muito legal mesmo. E a Biribar também está na plataforma digital. Desse jeito, a cultura, a arte, as riquezas, a música e os artistas de Rondônia podem ganhar cada vez mais o mundo afora. Isadora Copanakis é a produtora de moda da revista Biribar e conta sobre como é participar desse projeto. Participar desse projeto lindo que é a revista Biribar é a realização de um grande sonho pra mim e pra muitos profissionais que tiveram a oportunidade de trabalhar comigo nessa primeira edição da revista. Tá podendo levar a nossa cultura através da nossa arte, da nossa fotografia e principalmente da moda. Então, não perca tempo. Basta acessar www.revistabiribar.com.br e espalhar nossa cultura, moda, música e arte rondoniense.